Música Jogador de futebol tem fama de ser aficionado por carro E não é só fama Olha o estacionamento da cidade do Galo De quem é que é o Fusca ali? Só carros modernos, caros, a maioria é importado De quem é que é o Fusca ali? O Fusca já foi um personagem famoso E parece que não saiu totalmente de moda Olha ele aí Colecionador gosta muito disso aí Quem tem não vende De quem é aquele Fusca ali? Essa é a pergunta que não quer calar De quem é o Fusquim Amarelo da cidade do Galo Que fica estacionado no meio de máquinas importadas? Amanhã, aqui no Alterosa Esporte Você vai saber de quem é o Fusquim Amarelo E eu te espero